Falando em fé, em Deus, em igreja, gente, segundo o levantamento do IBGE, Três Lagoas tem mais templos religiosos do que escolas e unidades de saúde aqui em Três Lagoas. A cidade conta, gente, com mais de 300 templos religiosos. Acompanhe a reportagem. Novos dados do último censo do IBGE mostram que em Três Lagoas tem mais templos religiosos do que escolas e unidades de saúde. Pela primeira vez, o IBGE mapeou todas as coordenadas geográficas e os tipos de edificações que compõem os 111 milhões de endereços do Brasil cadastrados durante o levantamento do Censo 2022. Em Três Lagoas, assim como em todo o Brasil, a grande maioria dos endereços é formada por domicílios particulares, ou seja, as residências. O IBGE fez a publicação dos dados, está publicando os dados relativos ao Censo 2022 e o que temos em relação aos domicílios e estabelecimentos da cidade faz essa classificação. Então os endereços podem ser classificados em domicílios, que são aqueles que são destinados para moradia, e estabelecimentos que não são utilizados para moradia, comércios em geral, enfim. E a gente observou que a maior parte desses endereços são domicílios particulares, ou seja, residências. Nós temos em Três Lagoas cerca de 59.600 residências que são utilizadas para domicílios. E aí depois, um segundo dado, um segundo lugar, vem os estabelecimentos para fins comerciais, que na cidade hoje é computado cerca de 8.100 estabelecimentos para esses fins comerciais. Depois nós temos aí, naqueles endereços, os estabelecimentos que estão em construção, cerca de 2.500 ao tempo da medição do Censo, em 2022. Temos também os estabelecimentos agropecuários, que podem estar na zona urbana ou na zona rural, que é a maior parte, inclusive. Esses somam aí cerca de 1.500 estabelecimentos. Os outros, estabelecimentos religiosos, estabelecimentos de saúde, estabelecimentos de ensino, compõem aí uma pequena parcela desse total de endereços disponíveis na cidade. De acordo com o IBGE, Três Lagoas tem mais templos religiosos do que escolas e unidades de saúde. São 342 igrejas, contra 218 unidades de saúde, incluindo os hospitais, e 91 unidades de ensino. Para o administrador da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Frank Moraes, esse é um dado curioso. É, de fato, essa é uma curiosidade interessante. Nós temos hoje na cidade registrados aí 342 estabelecimentos religiosos, que são utilizados para aquelas pessoas que professam a mesma fé, enfim, grupos, etc. Já os estabelecimentos de saúde é ligeiramente menor o número, cerca de 218, e os estabelecimentos de ensino, cerca de 91 estabelecimentos. Então, nós temos aí essa curiosidade, percebemos um crescimento aí no número de estabelecimentos religiosos. O número de bairros existentes em Três Lagoas é muito inferior à quantidade de templos religiosos, e isso significa que em cada bairro existem mais de um local religioso. Certamente, se a gente fizer essa, analisar essa proporção, a gente vai chegar a essa constatação. Nós temos mais de uma igreja por bairro, certamente, em Três Lagoas hoje. As igrejas evangélicas são maioria em Três Lagoas, embora o IBGE não tenha divulgado a quantidade de templos por religiões. Mas, segundo o presidente do Conselho de Pastores de Três Lagoas, Marco Rosendo, o município tem 250 igrejas evangélicas catalogadas, conforme um estudo que faz parte de uma tese de doutorado de um pastor. Tem um estudo realizado pelo pastor João Luiz, é uma tese de doutorado dele, que inclusive ainda está para sair, tem catalogado hoje 250 igrejas evangélicas dentro de Três Lagoas. 250, isso é um número, não podemos dizer que é um número preciso, por quê? Porque a cada dia abre ou fecha, então é muito complicado você ter o número exato da quantidade de igrejas, mas aproximadamente 250. Tem catalogada 250 igrejas, sendo 13 na área rural e a restante aqui na área urbana. Então, tem muitas igrejas, mas é o trabalho que a igreja vem fazendo na sociedade. A igreja tem uma importância gigantesca, eu acho que é dada essa importância até mesmo na Constituição. De forma constitucional, a gente vê lá no artigo 5º, dado a garantia, a proteção aos cultos, não podendo ter nenhum embaraço ao culto, então a gente vê ali a Constituição garantindo direitos à igreja de poder realizar os seus cultos, a liturgia dela, enfim. A Bíblia Sagrada, quando ela fala a respeito do papel da igreja, ela fala a respeito de cuidar das viúvas e dos órfãos. Então, esse é o papel da igreja. O papel da igreja, muitas vezes, é estar onde o próprio Estado não consegue entrar. No Brasil, as igrejas e templos religiosos não pagam impostos, porque estão entre as instituições que possuem imunidade tributária. A igreja em si não paga, ela é isenta de imposto de renda. Então, assim, o Estado acaba dando alguns benefícios para que a igreja possa atuar na sociedade, possa estar fazendo o seu trabalho na sociedade. Uma vez que o próprio Estado não, vamos dizer, ele não financia a igreja. A igreja, ela se mantém pelos próprios fiéis. Os fiéis se reúnem, os fiéis acabam ajudando para que a igreja possa se manter e cuidar daquelas que não têm, muitas vezes, condições de sobrevivência. De acordo com a Diocese de Três Lagos, existem cerca de 26 templos religiosos católicos no município. A maioria no perímetro urbano. Mas, para o Bispo Dom Luís Quinup, o ideal é que existissem mais templos religiosos. Nós, como católicos, precisaríamos de termos mais templos. Por quê? O templo não é só a construção. É a construção de pedra, mas é a construção de relacionamento de pessoas que se congregam ali. Então, quanto mais próximo das pessoas, mais você tem essa articulação entre as pessoas. Elas se conhecem, elas se entreajudam. Você tem esse cuidado, ou seja, o templo favorece, então, essa vida comunitária. Essa vida onde um se responsabiliza para o outro, por exemplo, onde se tem um templo, as pessoas se reúnem, elas se conversam, elas conseguem ver as necessidades que tem ali naquele bairro, seja carência, às vezes, de uma palavra, carência de atendimento a doentes, a pessoas carentes no sentido material, mesmo uma assistência religiosa. Ainda de acordo com o bispo, a diocese tem previsão de construir mais igrejas na cidade. Temos previsão. A gente ali próximo, de frente à segunda lagoa, temos ali já o início de uma igreja. Lá no Parque do Ipê, Jardim dos Ipês, acho que é o 3 ali, a gente tem ali também o início de uma igreja. Precisaríamos ter mais, mas ainda nós não temos perna para ir construindo. Mas se você olha ali, 3 Lagoas, por exemplo, o bairro lá, Nova 3 Lagoas, se você olha toda aquela região, nós não temos ali próximo um templo. Montanini, nós temos lá o terreno, se Deus quiser, logo a gente consegue também ter lá a construção de um templo para aquele povo. Então, assim, a gente precisa ir acompanhando também o desenvolvimento do município, a expansão do município. Ali para o lado do Jardim da Europa, atrás do Objetivo, aquela região. Tem crescido muito uma população grande, ali a gente não está em próximo, um templo. Então, a gente precisa ter perna aí. E até se alguém quiser fazer uma doação de terreno para a gente lá, um dos pesos é adquirir esse terreno. Será bem-vindo e com certeza isso vai ser de grande contribuição. Então, vamos lá.